Mas bah, que tal? Olha onde é que nós estamos hoje A 09 veio passear na loja da Suzuki Vamos falar com o nosso vendedor aqui Vamos fazer um test drive na GSX-1000 Eu acho que só vai ter a carenada Mas vamos descobrir o que um dono de GMT-09 Acha da GSX-1000 É uma moto boa É com corrente direta da 09 Vamos ver se a moto realmente é boa também Vamos lá, vamos fazer um test drive E já voltamos Isso aí galera, vamos dar uma banda de Nossa, muito diferente Meu Deus, muito diferente A tocada da embreagem é totalmente diferente Muito, muito, muito diferente A embreagem dela é muito mais embaixo do que a 09 Bom, eu saí ali e deixei apagar duas vezes de bobeira ali Só na saídinha duas apagadas A posição tu nota também que é bem mais esportiva Nessa moto aqui do que na 09 Ela tem uma posição de pedaleira também mais esportiva A embreagem parece um pouquinho mais dura Mas nada que seja desconfortável ou algo do tipo A suspensão é mais firme com certeza Já deu pra notar isso Só nessa rua aqui com asfalto é um pouco ruim Já deu pra notar que a suspensão é mais dura Ela é bem mais firme de chão É isso aí, primeira volta nela Então Nunca andei na moda Essas são as primeiras impressões De um dono de 09 Diferença no ronco também, né Quatro cilindros tem um Ele tem um ronco mais bonito Que da 09 original, né Claro que isso é gosto, né Essa bolha Não sei se vai ajudar tanto em alta Ela é uma bolha bem baixa E ela fica pra frente Não sei se vocês conseguem ver bem aí Ela não fica tão próxima do piloto Posição de comandos de botão também é bem tranquilo Muito parecido com a Com a 09 Cara, mas a embreagem é uma coisa que muda muito Nossa, que diferença Vamos dar uma aceleradinha aqui Ela tem menos força de baixa que a 09 É bem nítida a diferença A 09 quando tu dá a mão assim embaixo Ela responde um pouco melhor Vamos ver se a gente consegue dar uma Uma esticada aqui É muito ruim aqui É, mas o bagulho é forte, ó Ele é muito forte Você vê que ela é mais em alto Quando começa a subir mais um giro Olha isso Freio bom também Vamos dar uma alicatada aqui pra dar uma olhada Ah, muito forte o freio A diferença assim Mais notável Que eu logo reparei É a embreagem E a suspensão É bem mais firme do que a 09 Olha aí Uma puxadinha 140 No freio Alicata Ah, muito bom Cara, nitidamente a proposta da moto é diferente da 09 Essa suspensão aqui pra... Num terreno ruim que nem cidade assim Não é muito indicada Mas isso aqui num asfalto bom É uma delícia, né Que daí a moto fica mais firme E é uma coisa que eu reclamo da 09 A 09 tem as peças traseiras muito molenga Olha isso A moto é um foguete também Não é de esperar, né É mais forte que a 09, né Isso aqui é a diferença É a entrega de potência, legal Como ela é uma moto Mais de alta Até a cilindrada, né Um pouco maior também Esse motor aqui É derivado de uma RR, né A diferença do Ronco Tu não consegue estudar na câmera, né Mas a frente da roda é muito no chão Eu achei a frente mais no chão do que a 09 É, uma moto bem gostosa de andar assim, ó E chama atenção, né Tu vê a galera no bar ali Deu uma aceleradinha com a mão aqui E o pessoal já tudo procurando É, cadê a moto Ela chama mais atenção do que a 09 Por causa do som, né Tu consegue escutar o som de longe, tá Passou a sinal a fechar, tio? Só não gostei da falta do kick Realmente é uma coisa que depois que tu acostuma Começa a fazer diferença, né Mas claro, isso é só um detalhe, né Dá pra colocar É isso aí, pessoal Terminou a nossa volta Só pra fazer um test drive Conhecer a moto E é isso aí Primeiras impressões Daqui a pouco eu volto No caminho falando um pouquinho mais sobre ela